Fala família, estou aproveitando aqui que eu estou na inauguração da KM Motoshop em Lauro de Freitas Eu estou com meus dois amigos aqui, o Morango, o Diego e o Thiagão E aí galera, beleza? Tudo bom? Tranquilidade Antes de eu mostrar a moto do Diego, eu quero mostrar a sua moto, vamos lá, rapidinho Me fala aí por que você comprou essa moto, cara Cara, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com atendimento domiciliar E aí precisava de uma moto que tivesse uma boa economia do dia a dia, né? Ela faz 30 por litro e tivesse uma versatilidade Tanto que ela não é uma moto muito forte, mas que ela tem um pneu que vai ajudar na aerodinâmica Ela pode fazer manobra, é uma moto fácil de manusear É só a primeira moto? É a primeira moto Você já tinha noção de trânsito? Não Só de carro De carro, é que você tem um carro Tem um carro Eu estou perguntando isso, galera, porque assim, ele é meu inscrito Ele está seguindo as orientações do canal E ele já tem carro, ele já sabe pilotar, já sabe dirigir Tem carteira Então, para ele pegar e começar uma moto 250 Fica mais fácil por causa do trânsito, não é isso? Sim, sim Porque como eu não tenho experiência com a moto Como eu já assisti alguns vídeos de Tio Chico no canal dele Com a moto menor, você consegue ter mais controle Se você falhar, ou cair, ou tombar, como já aconteceu comigo Os danos até da questão da moto, as peças Tombou, aí quando a gente fala, quando é uma moto mais barata E ele ainda assim, tomou um tombo, não teve nem prejuízo Foi só um arranhão bobo Aqui do lado também Tombo, galera, tombo bobo Então, Thiago, ele está demonstrando aí Que realmente há essa dificuldade quando se começa com a moto, né? Tombo é inevitável, né? Com certeza E foi isso que eu sempre escuto as dicas do canal de Tio Chico Em relação à moto pré-iniciante Eu já pensei em começar com a XJ6 Como todo mundo começa, quatro cilindros, não sei o que Faz barulho Caminho mais rápido pro inferno, né? Só que eu vejo muita gente comentando sobre... Tem que subir escadinha, não tem jeito É, não tem como ir, é sério E ela é muito arisca, você pode achar Até que ela é fraca, não sei o que Mas você andando com ela Se você tiver cuidado, fazer aquele ponto-ataco Como você falou Segurar o freio com os quatro dedos Você saiu da motoscola pra ela já? Só tinha pilotado na motoscola É, é isso mesmo A da motoscola, a da... É isso, a da motoscola Mas tinha um detalhe Que era feio de tambor na frente E feio de tambor atrás Choveu Eu cheguei na fininha pra fazer a autoescola Só faltava cair Eu freiava a motoscola E você ainda disse que essa cor aqui É a única que tem ABS Essa e a vermelha, né? Isso, aí Tem sempre lá na bingala E também você já escolheu pelo fato de ter ABS, né? Sim, porque eu já tinha dado a dica Que é mais civil Na hora de você fazer a frenagem Tiagão, a gente vai fazer o seguinte Daqui a um mês você vai falar comigo de novo E a gente vai fazer o vídeo Porque você não tem nenhum mês de moto ainda, né? Vai só fazer um mês já Já fez um mês? Então daqui a mais um mês Você vai... Final desse mês A gente vai se falar E eu quero fazer um vídeo contigo Pra você contar a sua experiência aí De dois meses com a moto Fechou? Fechou Vamos voltar aqui pro Senhor Diego Morango Esse... E aí é o seguinte, cara Isso aqui pra mim é ouro Que eu queria mostrar pra vocês há muito tempo Ninja 400 Menina dos olhos 2020 Quantos quilômetros? Acho que não foi 5 mil Tá novinha, novinha Tá zero Só sai final de semana Moto de garageiro Como a galera... É de curtição, né? É É moto pro dia a dia? Não, né? Não, não, não Porque hoje em dia eu só só trabalho em casa Então eu sou comerciante de trabalho em casa Então eu não uso pro dia a dia Assim, só final de semana Pra dar um rolezinho mesmo Coisa assim E aí, dom de posto? Cara, não Ela anda bem, velho Dá pra fazer uma média de 23 Por aí pra uma 420 A 23 Então, cara Quando a gente vê uma MT03 Fazendo... Pô, bicho É... Você ganha um MT03 fazendo 18, cara Isso é uma moto dessa Fazendo 23 De boa, né? Sem mão de alface, né? Não, não, não Andando na boa Andando na boa Às vezes dando esticadinha Faz 23 Faz entre 20 e 23 Tranquilo, velho Então, esse motor 400 Eu já sabia disso Mas eu preciso enfatizar Pros MT30 Ficar nervoso Achando que Que tem moto boa E na realidade É uma moto Pra dono de posto Até a Z400 Bota o MT lá embaixo Diego, me fala os pontos negativos Você já falou do banco Mas fala aí pra galera É... Ponto negativo, né? Mas foi como você falou É esportiva, né? Quem quer conforto Compra carro É, galera Mas assim... Pô, bicho É isso aqui mesmo Não tem jeito Eu falo porque eu tive uma Next, né? E a Next, ela tem aquela pegada esportiva Mas o banco é muito mais confortável Isso aqui é pra tomar pescotapa Da namorada ao namorado Quem tiver namorado É, tomar cabeçada no capacete As meninas que pilotam Vão tomar pescotapa dos namorados E os meninos que pilotam Vão tomar pescotapa das namoradas Ou o que quer que seja Vice-versa Não importa Pô, se for tudo igual Isso aqui não dá, gente Isso aqui é um enfeite Não, isso aí Isso aí é só pra dizer Que vai levar mais alguém Não é um enfeite É, é, é Em vez total Tirando o banco É... A única coisa que foi coisa Que eu já vi relatarem na internet também É esse... É esse mostrador Porque quando ele... Ele liga aqui, ó Ele é branco Essa certa... Tipo, ela poderia ser vermelha E ficava mais destacada Às vezes você não enxerga... Ah, ele é transparente É, você não enxerga direito assim Quando ele tá... Quando ele tá girando Ou tchau Às vezes você não enxerga direito Onde ele tá e tal Mas de resto Não tem o que reclamar dela não, cara Eu acho a moto sensacional Pra o custo-benefício A moto tem uma pegada legal Tem uma pegada legal Você consegue botar, tipo, sei lá Eu já experimentei Colocou em 180, 200 Você consegue andar de boa Com ela tranquilamente Aí vamos lá Eu não me importo Com top speed Né Mas você alcança o 180 de boa Ou ela já tá no limite? Não, cara A vez que eu... É porque assim Eu não ando muito Em lugar propício pra isso Mas Às vezes que eu coloquei 180 Eu alcancei de boa E ela ainda tinha... Ainda tinha cabo pra dar ainda Entendi Já que os caras Fazendo 210 Com ela e tal Qual o valor de seguro? Pode dizer a marca? Pode, pode falar Pela Suhai A melhor cotação que eu achei Seguro completo 1.400 Pra o valor da moto Uma moto de 30 e pouco E aí você já teve... É a sua primeira moto não, né? Não, é a minha segunda Qual foi a sua primeira anexa, né? Foi a anexa de 150 Passei uns 6 anos com ela Foi uma boa escola? Foi, foi, foi Porque é aquele lance Eu nunca tinha pego em moto na vida Só na autoescola Na moto escola que eu pegava Que eu acho que era uma fã Aí quando eu saí de lá Eu já saí, tipo Dois meses que eu peguei a carteira Fui tirar anexo da concessionária Velho, é outro mundo Galera, pensa que não E você pegou anexo de 250 E você pegou anexo de 250 Ou 300? 250 Quando você já sai Na 250 É outra tocada Apesar de que a moto é mais... Não é forte Como uma décima Mas você sente que é muito diferente De uma moto urbana comum, entendeu? Vai ter uma diferença absurda E aqui você nunca teve tombo, nada Nada do tipo Graças a Deus que não O que você colocou de acessórios? Você colocou uns enfeites aí Que você vai tomar agora De porro do tipo Botei a linha Procton aqui Ah, você botou Prozão, né? Claro, pô Já é tomar esse porra aqui Botei os slides de enfeite não Aqui é a cabeça de nylon Cabeça daqui é Procton F1 Fixada no local desse Aham, direto lá Aqui foi o pezinho de guidom da Procton também Uma tampinha de motor ali E aí, galera Aqui atrás também, né? É, um slider ali De balança E uma tampinha de óleo ali também E aí vamos explicar esse slider aqui Muitos sabem que eu critico Utilização de slider Mas esse aqui A cabeça de nylon é espetacular E é específico pra essa moto Porque essa moto tem ponto de ancoragem, galera Tem ponto de ancoragem Então aí já é uma parada diferente, tá? Então esse aqui Ele tem uso funcional mesmo Não é enfeite Bom Pontos positivos Pontos positivos? Pô, chama a atenção É aquele velho Que mil é essa daí Que mil cilindrada essa daí É leve pro trânsito? Leve, leve O engraçado é que ela pesa 170 quilos Igual a minha Next Só que Eu acho que a distribuição, né? Pelo projeto Centro de gravidade Acho que a distribuição é diferente Então ela parece muito mais leve Muito mais leve Você consegue andar no trânsito de boa Jogou retrovisor pra dentro Vira um titã Você passa em qualquer lugar E conforto Conforto Dá uma ciclística Posição de pilotagem Não, posição de pilotagem é boa Eu não falo nem no banco O banco é uma desgraça Não, posição de pilotagem é boa Porque a galera às vezes acha que por ter esse desenho esportivo Você vai ficar muito jogado Mas ela te deixa numa posição confortável Você não cansa tanta coluna Quando a galera acha que vai cansar Só por causa do formato Já pro garupa Ave Maria O garupa é pra tomar porrada mesmo O garupa é pra ser leal, meu Ô Diego E hoje Você Quando você Você tá rodando mais na cidade Ou tá fazendo viagens esporádicas também? Eu rodo mais na cidade Quando eu faço uma viagem A coisa aperta É Feira de Santana Unha Verde 100km 150km Vai lá em uma saranadupio No pastel É, ainda não estiquei Ela tá com quantos mil quilômetros? Menos de 5 mil É, ela tá chegando em 5 mil Mais ou menos Pô, chegou Ah, não É, tá com isso aí Você trocou o escapamento dela? Não, não Toda originalzinha Toda original Não tenho coragem de trocar mais não Porque na Next Eu tentei trocar uma vez Aquela velha dor de cabeça Que a gente tem De não conseguir mudar documento Aquela coisa toda Aí eu preferi optar por não Porque eu já tenho uma sorte De cair em blitz, né? Cara, eu não trocaria Eu acho essa moto Não, o rumo dela é gostoso demais Do jeito que é Eu acho que do jeito que ela tá aí Ela tá legal Fora o gasto que você vai ter As preocupações que você vai ter Eu sei que a galera vai me julgar Mas porra, ronco de dois cilindros Eu não consigo curtir de jeito nenhum Ronco esportivo de dois cilindros Cara, eu gosto, velho Eu acho legal E esse motor Esse motor Agora vamos falar do motor Só pra gente fechar O que que você... Ah, outra coisa Suspensões Tá legal Com a pia legal Não, funciona bem A frente não bate Não vai até o fim Fim de curso Nada disso A buraqueira É, você não sente como se você tivesse Sei lá Na Tenerê, por exemplo Não, é outra pegada Mas é melhor do que eu pensava Que seria, velho Ela absorve legal Você consegue andar No início sentiu dor no curso Não, ela tá aqui não Não sentiu não? Você tá quanto tempo com ela? Eu peguei ela em novembro Foi novembro Você sente, né? E já pensa no upgrade Ou quer ficar com essa moto Por muito tempo? Rapaz, eu penso Fica muito Pelo menos até uns Vinte mil ou mais Depende do quanto eu rode Agora se eu fosse trocar Eu acho que eu pegaria uns EX6 Apesar de ser outra autocrata Vai manter na Kawasaki É, a 636 É, 636 Eu já fiz um teste com uma dessa Me fala E a assistência técnica Kawasaki Preço de manutenção Tá satisfeito? Cara, tô Porque eu desculpo Com a galera no Facebook direto O grupo de... Grupo da Ninja mesmo E outras motos E por incrível que pareça Não é nem puxando jabá Pro pessoal da Motossol Mas Eles tem um dos menores preços De manutenção do Brasil Eu falo porque eu vejo a galera Colocando nota De outros estados E lá foi um lugar Que eu já vi Que tipo assim Enquanto outro estado Paga 500 na manutenção Exemplo Lá sai tipo 350 Entre 300 reais Aí Motossol é o concessionário Daqui de lá de Salvador Né? É, de lá de Salvador A gente tá indo lá É porque a gente tá pertinho De Salvador, galera E... Cara Fala aí pro pessoal Que quer comprar uma moto dessa Que tem interesse Dá pra usar uma moto dessa No dia a dia Mesmo sendo carenada Esportiva Dá pra ter essa coragem Sendo que você não tá usando Todo dia, né? É uso esporádico Você não tá enfrentando... Uma semana só pra passear Visitar namorada Esse tipo de coisa Cara, eu creio que dá Eu creio que dá Lá não é uma moto beberrona É uma moto que anda bem Só que é aquela coisa Eu não aconselharia como primeira moto, velho Porque uma hora, primeira moto Você acaba até você manobrando a moto Como já aconteceu na minha primeira moto Você manobrando no lugar Assim você derruba Que você não tá acostumado com peso Esse tipo de coisa Então se você tiver que começar Até com uma usada Ou uma mais baratinha O choro é menor Agora ela você consegue usar No dia a dia tranquilamente Dá pra usar assim Ela não é uma moto Que tem muita dificuldade De manobrar Nem nada assim Você consegue se virar legal com ela Diagão, valeu Obrigado, cara Galera, obrigado pela oportunidade Que você tá me dando aí De fazer um vídeo Posso rodar? Pode Então eu vou fazer um teste Aqui agora com ela Vocês vão assistir no próximo vídeo Tá, pessoal? E a oportunidade Que você tá me dando De fazer um teste com essa moto Já fiz com a Z400 Galera, esse motor É espetacular Ele consegue entregar equilíbrio Claro que é um motor girador Né, pessoal? Motor girador Diferente do motor da CB500 Que é um motor mais equilibrado Essa moto é arisca, né, cara? É muito É arisca, né? Eu já quase caiu duas vezes Fui a inventar de arrancar Com ela Não tava acostumado Deu aquela jogada pra trás E assim Que porra Show de bola Vou fazer agora o teste E a gente volta Agora vocês vão assistir O próximo vídeo com o teste Tá, obrigado Obrigado Tiagão, valeu Obrigado Obrigado Você vai aparecer aqui depois, tá? Beleza E Morango, valeu Valeu, cara Prazer Tranquilo E aí, pessoal Qualquer dúvida Manda aí nos comentários Se vocês gostarem Se vocês tiverem qualquer dúvida Morango vai estar O Diego vai estar acompanhando aqui Vai estar respondendo E aí vocês perguntam pra ele, tá? Eu achei essa moto linda E essa aqui tá na cor clássica, né? Verde Verde da Kawasaki E aqui é DLR? Ela tem DLR, né? Tem Já é LED, né? É, é toda em LED Mas quando você dá a partida Que ela liga o conjunto todo Agora quando tá na chave Ela só fica com esse parolete Só pra você manobrar ela no... Show de bola Valeu, pessoal Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.